Boa noite, Sr. Presidente, aos demais que acompanham a mesa, novos colegas variadores, à imprensa escrita e falada, às nossas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, nossos internautas, sejam todos bem-vindos. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o Dr. Aguacir por essa lembrança maravilhosa aos profissionais da área da saúde, no qual quero comentar todas as enfermeiras e enfermeiras aqui presentes. Que Deus abençoe. Não vou citar nomes, porque tem muitos aqui que têm um contato forte e tenho admiração por cada um do trabalho de vocês. E peço que Deus possa continuar abençoando, dando graça, força, que, como foi disse pela Alessandra, que com o harmonismo e tecnicamente falando, que ela disse aqui, posso cuidar com carinho daquelas pessoas que sempre a procuram. Que Deus o abençoe poderosamente a cada um de vocês. Presente também a Presidente da Câmara de Rafa, também o vereador. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Sr. Presidente, gostaria, apesar da ausência do Dr. Aguacir, mas quero estandar aqui meus sinceros agradecimentos. E também pedi para que a Casa envie um ofício de pesares à família do saudoso Jair Aparecido Cremonês Franco, que teve o seu sepultamento neste domingo. Um momento ruim em que passamos. Acredito que quase todos os vereadores foram acionados. Inclusive o Dr. Flávio estava no gabinete quando estava acompanhando o Dr. Aguacir para falar com o prefeito para resolver um dos problemas no qual foi resolvido naquele momento. É uma pessoa que viveu 60 anos, iria completar 61 anos agora no mês de setembro. Mais de 40 anos contribuindo com todos os seus direitos, pagando impostos e tudo mais no nosso município. que infelizmente pela decadência e pela forma que está a nossa saúde em nível de Brasil, ele não teve o direito sequer de ter um momento que precisou de um cateterismo, de poder ser beneficiado com isso. Teve um infarto na quarta-feira na cidade de Tietê, depois na quinta-feira à noite, por volta de meia-noite e pouquinho, com muitos custos e graças ao Dr. Aguacir, no qual eu quero agradecer aqui, em nome da família, um médico que mora lá, esteve na Santa Casa fazendo a avaliação, e com isso trouxe, foi liberado para vir para Capivari. E aguardando então na fila aí para uma internação, para fazer o cateterismo e a agonia da família, vendo o sofrimento do pai, o sofrimento do esposo, e nada de poder ser feito por aquela pessoa que estava com seus momentos contados de vida. Então foi aí acionado pela Santa Casa o Dr. Fábio, da Unimed, em que passou a acompanhar este caso, e conseguiu essa internação na quinta-feira para fazer a cirurgia de cateterismo no Hospital Santa Isabel, a família pagando dois mil reais e mais dez mil seria a genoclopastia. E quando foi feito o cateterismo, constatou que realmente não era simplesmente um infarto. O que ele estava tendo naquele momento, seus vereadores, era uma cirurgia que seria para ontem, era o roubimento da ordem. O momento que passou naquele instante, o desespero da família, que o momento estava contado os seus segundos de vida. E essa cirurgia, no qual foi mencionado, ficava ali a cem mil reais para fazê-la no particular. E foi o desespero na sexta-feira, no sábado, e é onde que havia, através do Dr. Fábio, um possível encaminhamento para São Paulo até segunda-feira. Mas ele já havia falado que os momentos eram de segundo para poder salvar aquela vida. O desespero, tentei por todos os lados, o Dr. Guacilho também, o prefeito, no qual eu quero agradecer aqui, pelo empenho nessa última hora. Mas, infelizmente, as portas, não encontrou um lugar para fazer essa cirurgia, qual seria destinado. Quando eu lembrei de um amigo que mora em Barueri, ele conseguiu esta vaga no Hospital Bandeirantes. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, por que eu não lembrei de Fabiano antes? Por que eu não lembrei de Fabiano antes? No qual ele conseguiu esta vaga no Hospital Bandeirantes, da qual a prótese ficaria mais caro, mas ele disse, nossa, a situação é de risco, ele pode ficar na mesa, mas não iremos deixar desamparado a família neste momento que precise dessa cirurgia. Mas, quando estava nos únicos estalhos, houve, então, o comunicado do falecimento do Sr. Jair, aparecido, Cremonês Franco. Através da... de homens e mulheres desgraçados, miseráveis, que estão dentro do poder público, em que... com os roubos, que destruíram, estão destruindo a cada dia o nosso país, o país abençoado, o país rico, que é o nosso país, para chegar na situação em que nós estamos. E não sei quanto tempo o Dr. Flávio, que acompanhou de perto, também, esse sofrimento, quantos Jairis, quantos Marias, irão padecer da fila de Jesus esperando, e mães e pais, sepultando seus antes queridos, devido a homens corruptos, que roubam a nossa nação, que destruíram, que estão destruindo a cada dia, a cada passo, e um trabalhador que viveu a vida inteira contribuindo, não ter o seu direito, adquirido, possamos dizer, na hora que mais precisa. existe um caso em nossa cidade, uma criança com 3 anos de idade, que está aguardando o seu previsente, uma cirurgia de uma hérnia, que, os funcionários da administração, que estão cuidando do caso, já viu e disse, Nelson, é um absurdo, até agora não consegui uma vaga para essa criança, o pai desesperado, e não acha aonde internar essa criança, há um ano e dois meses, aonde iremos parar? E quando se abre na noticiária, só bilhões e trilhões de dinheiro que se vai, que não se é devolvido aos cofres públicos, municipais, estaduais e federais, pessoas desonestas, que ocuparam cargos, e estão nem aí com a vida do ser humano, se tratando como se estivesse tratando de qualquer, ou seja, o animal está tendo mais cuidado que o ser humano, aonde iremos parar? Mas chama a atenção aqui do seu prefeito, por mais do cuidado que teve, vamos valorizar mais, vamos nos colocar mais de perto, essas situações, e achar caminhos, aonde dar uma situação, ou a menos amenizar o problema, tirar a dor de muitas mães, que neste momento, senhor presidente, estão chorando, para achar uma saída, para resolver o problema de um filho, de uma filha, do marido, por um exame, por uma consulta, em que realmente, muitas vezes, falta um empurrãozinho, por que que quando a gente, o vereador vai atrás, consegue adiantar, o exemplo de uma senhora, que está sofrendo, com a pedra da vesícula, que todo mundo sabe, o perigo que pode causar a isso, marcaram para 13 de julho, para passar pelo médico, e agradeço aqui o Francisco, aonde passei, que as portas se abriram, que já tudo isso já foi feito, precisa disso, senhor presidente, precisa de um vereador, se envolver, num estudo como esse, por que o vereador, vai atrás e consegue, irá passar agora, já fez exame, já fez tudo, irá passar agora, pelo médico, na próxima, amanhã, no qual tinha marcado, para a cesta, e a mulher não sai da santa casa, fazendo esse exame, porque não aguenta de dor, eu quero pedir, em nome de muitos, que estão sofrendo, sermos mais humanos, o sistema não funciona, na verdade, mas acredito, se cada um, se colocar, se fosse o seu pai, se fosse a sua mãe, já concluo, seu presidente, se fosse o seu tio, a sua tia, ou se fosse um parente seu, de que maneira, que você gostaria, que fosse tratado, de que maneira, que você gostaria, que fosse encamanhado, todo o processo, administrativo, aquilo que está no seu poder, existe caso, que espera, temos enfermeira aqui, do qual, parabenizo, pelo trabalho, que faz com dedicação, na cidade de Rafa, temos um médico, que agradeço, fiz agradecimento, doutor Garcia, na sua ausência, mas de coração, quero agradecer, por tudo o quanto fez, pelo saudoso, Jair, que já não se encontra, entre nós mais, mas acredito, tem caso, que, suporta, dois dias, três dias, mas, tem casos, que é para onde, e esses casos, tem que ser tratado, com carinho, com amor, esses casos, tem que tratar, com urgência, como se estivesse tratando, com seu pai, com sua mãe, com qualquer um, do seu parente, mas infelizmente, a pessoa chega morrendo, não tem vaga, vamos marcar, para o dia 14 de julho, vamos marcar, para o dia tanto, como o caso, dessa criança, que está com a hernia, que não pode andar, que a sua mãozinha, está no local, da dor, há um ano, e dois meses, na espera, para uma cirurgia, de uma hernia, de uma criança, de três anos de idade, Santa Casa, não faz, porque se tratar, de pediatria, mas quero pedir, o apoio do doutor Guaciro, e quero batalhar, essa semana, para tentar resolver, este problema, que não dá mais, não dá mais, para suportar, eu agradeço, ao presidente, o período que já tem o passado, tinha outras coisas, que gostaria de hidratar, mas fica aqui, meu desabafo, de um coração, que se encontra, totalmente, arrebentado, posso dizer assim, de acompanhar, o sofrimento, no qual acompanho, todos os dias, e agradeço, o apoio, que estou tendo, do doutor, doutor Francisco, diretor da Santa Casa, é uma pessoa, um ser humano, um coração, gigante, que está fazendo, de tudo, dentro daquela Santa Casa, para que a coisa, possa andar, com o doutor Guaciro, também, Walter, e muitos outros nomes, que gostaria de citar, nesta noite, mas meu tempo já passou, mas fica aqui, meus sinceros, agradecimentos a todos, muito obrigado, muito obrigado, Obrigado.